Se você não sabe fazer o seu trabalho dentro do seu horário, então você não faça. Não deixa para fazer pergunta para o convidado no horário dos outros. É isso aí, entendeu? Não vem com essa não, faz dentro do seu horário. Corta o microfone do Gui para que o horário é meu aqui agora. Chega, vai, segue, vai para a próxima aí, está de brincadeira. Vê se eu atraso para passar para o próximo. E aí, Gostou do meu estilo? Não. Ah, moleque. Temos hoje a mesa redonda da Mesa Redonda no canal Futebol Raiz. Vamos analisar hoje as performances de José Luiz Datena como repórter esportivo nos programas de esporte. Ele ainda faz, ele narra ainda de vez em quando. De quando quer. Isso, quando ele está afim. Mas o Datena não começou no jornalismo policial. Ficou famoso, muito famoso no jornalismo policial. Mas a carreira dele foi construída no jornalismo esportivo e ele era um excelente repórter. Esporte é uma baita escola, Alfinete. Então se inscreva no canal, ative as notificações e vamos ver José Luiz Datena começando um jornalismo esportivo ao lado de Mauro Bet. Põe na tela aí, ô Latino, que ele está de volta. Meu amigo, meu craque, meu queridíssimo José Luiz Datena. A mesa redonda da mesa redonda, o quadro de maior polêmica desse canal. Chega hoje com um personagem que sacudiu o jornalismo esportivo nos anos 80 e 90. E ainda hoje narra alguns eventos esportivos. Mas que migrou desde o final dos anos 90 para o jornalismo policial. Ele, meu amigo, meu querido José Luiz Datena. É, meus queridos, para quem não sabe, o Datena começou no plantão esportivo lá na sua cidade natal, Ribeirão Preto. O rádio foi para a televisão e depois de passar anos no esporte, resolveu mudar de área. Mas Datena foi um excelente repórter esportivo e um ótimo narrador também. E participou várias vezes de programas de debate, que também davam muito o que falavam. Então vamos agora ver as polêmicas do Pelé da Band, como diz o craque Neto, na sua jornada esportiva. Lá vai, Datena no esporte. Por que o Datena fala assim? Eu não sei, talvez porque ele está com o nariz entupido. Todo dia? É, pergunta para ele, ué. Vai que ele tem um problema de desvio de secto. Eu tenho um problema de desvio de secto. Você tem um desvio cerebral. Mas ó, eu vou falar uma coisa não sobre desvio cerebral, mas eu vou falar sobre Datena. Datena era um cara muito mais feliz no esporte. Eu trabalhei com ele na rádio Bradesco Esportes FM. Ele fazia o programa lá da Bradesco, de futebol, ele fazia feliz. Você vê o programa de noticiários do George Bras, o programa lá que ele faz, o The Images? Ele está sempre bravo, velho. Não tem como, né? Você assiste meia hora do programa dele e você já entra em depressão. Carga pesada, você fala. Ô, Pedro e Bino. Ô, Pedro e Bino. Tá, tá carga negativa. É embaçado trabalhar com esse bagulho. É muito pesado, né? Olha como ele era feliz no jornalismo esportivo. Vamos ver, agora. Começando com alguns momentos do Datenao como repórter esportivo para refrescar a sua memória quando eu conheci esse meu amigão. O Neto tá com um dodói, tá com dor de garganta, gripe. O que que foi? O bichinho te pegou? Não. O bichinho da gripe. É, fiquei oito dias em telesópolis. Foi uma mudança radical, né? A partir do momento que você saiu do Botafogo, de Ribeirão, foi pra São Paulo, a Selva de Pedra, talvez de repente está o Sócrates de terra. Imagine você disputar uma Copa do Mundo num país onde as bolas preferidas são absolutamente outras. Já deu pra perceber que futebol nos Estados Unidos altera a geometria da principal atração do jogo. Ao invés de redonda, a bola é oval. Bela cabeça, hein? Ó, a abertura. É, sabe fazer. Sabe, você vê, hoje não tem mais um repórter igual o Datenao. Não, conhece, conhece. O cara era bom demais, mas você tá louco. Um animal da hora, né? Você fazer entrevista com o jogador na casa dos caras, tá ligado? Um sofá. Sofá tudo feio, ridículo, mano. Mas aí você vê, bagulho era da hora, raiz. Hoje em dia, pra você falar com o jogador de futebol, rapaziada, tem que passar por três assessores, presidente do clube. Mano, aí você vai conversar com os caras, é tudo conversa já pronta, né, mano? Bagulho chatão. É, não é das tarefas mais... Mais fáceis. Datena pegou a fase de glória do jornalismo. E o Sócrates, nessa época, era só capitão da seleção brasileira. Só isso, só. Esquece. Datena, volta pro esporte, dá tempo ainda. Chega de comandante Hamilton. Manda tomar no... Manda o comandante Hamilton. É, que é o helicóptero no rabo. Bom, vamos. Agora você sabia que ele já foi também repórter da Globo lá de Ribeirão Preto? É sério. Olha ele aí. Toda a competência do Datenão. É, o grande problema do Palmeiras nesse campeonato tem sido a falta de gols. E quem tem que resolver esse tipo de problema geralmente é o centroavante. E fica então aquela dúvida. Quem é melhor? O Reinaldo ou o Reinaldo? É, essa cabeça foi ruim. Não gostei. Achei bem fraca. É, não sei. No contexto, a gente não sabe qual é. Ele cabeceou uma bola pra fora e disse que o problema do Palmeiras era a falta de gols. E aí ele falou, quem que é melhor? Reinaldo ou Reinaldo? Porque só tem um. Volta pro comandante Hamilton. Ah, uma das mais clássicas, se não mais clássica, é o famoso carnaval do Sócrates com o Datenão. Maravilhoso, saudoso, Magrão. Na primeira tentativa de gravação, eu fui batizado com uma dose de uísque. O Magrão fugiu pela janela, fantasiado segundo ele mesmo de nada. O vestido ele pegou da sua mulher, Dona Regina. Na cintura, uma faixa de esparadrapo. Na cabeça, uma cartola cor de rosa. E no pescoço, um túle azul. Depois de muitas tentativas, o começo da entrevista. Mas veja como foi. A pergunta que se faz. Uma pessoa tão famosa quanto você, né? Conhecida no mundo todo. O que que escolhe Ribeirão Preto pra continuar pulando o carnaval? Não vai pra Rio de Janeiro, Bahia? Realmente, essa amizade toda aqui. É! 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 Tá respondido, Daten. Caiu no chão. É! 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 Carnaval! Carnaval ou Páscoa? Carnaval ou Páscoa? A diferença é que o Sócrates levava a porta na casa dele. Bebia, você viu o que o Datera falou? Fui recebido com uma dose de whisky. Pra gravar, hoje os caras vão no camarote da Anitta e ficam pior do que o Sócrates. Só que lá não pode entrar com o celular. Se bem que sempre tem alguém que consegue gravar alguma coisinha. Sempre tem os alfinetes da vida. Agueta, vai em festa de boleiro que agueta todo mundo. Eu nem colo nesses bagulhos. Também não, não sou convidado. Não colava. Vamos ver mais do Datera. Mas nem sempre o Datera tinha todo esse bom humor não. Olha ele dando uma escovada no Denilson Show. Você acha que você jogou bola? Você é gênio. Não. Você foi gênio jogando bola. Agora, como comentarista, ainda você é meia boca. Menos. Não, sou infantil. Sou pré-infantil. Exatamente. Mas eu já vi você dando duro no monte de cara. Não, eu não acho isso. Mentira. Já vi você tentando desmoralizar companheiros nossos. Mentira. O Mourinho nunca jogou bola e é o maior técnico do mundo. Não fala isso. Eu vou ficar mal, não fala isso. Não, eu tô falando sério. Eu vou ficar mal, cara. Já falou pra um monte de mané aqui dentro? Mentira. 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 Olha, eu acho que você tá errado, que não é isso, que você não jogou bola. Nunca falei isso. Eu falo a minha opinião. Falou várias vezes. O Datera, eles culacham os caras. Mas nesse ele tá brincando. Ele é amigo do Denilson. É lá da lado com o Denilson. Eu sei. Ele tá brincando mais ou menos. Ele tá brincando, mas botando o cara num lugarzinho dele, entendeu? Tem isso também. Mas aí eu vou falar pra você que o Denilson entende mais bola que ele. Eu sei. Mas você não ganha uma discussão com o Datera. Esquece. Esquece. Não tem nem chance. Nem o comandante é o Wilton. O Datera também foi um dos poucos que encarou de frente o finado Eurico Miranda. Lembram dessa? Esse é um que tem a mania de atingir a família dos outros. Que não deve ter uma família com a minha. Dito isto, eu não me furto. Havia programa nenhum. Mas alguém, pra me acusar de alguma coisa, tem que provar. Tem que chegar e dizer assim ó. Daqui. Senhor Henrique, eu queria deixar bem claro, Emílio, que ninguém faltou com respeito ao senhor até o momento em que o senhor faltou com respeito com o Márcio Guedes que saiu do seu lado. Você, você que não podia, você veio como convidado. Você veio como convidado do programa. É que não poderia. Cadê a imagem do Rio de Janeiro? Bom, o negócio é o seguinte, por ordem da direção do programa, nós estamos interrompendo a imagem aí do Rio de Janeiro momentaneamente. Ele queria que deixasse a briga. Lógico. Você não viu o que ele falou? Cadê a imagem do Rio? Por isso que depois ele foi pra esses programas. Ele já tinha a percepção. Inclusive a gente podia sair na mão o dia pra ver qual é que era. Não, não. Você tem três vezes o meu tamanho. Mas, te deu um couro. Vai lá. E na passagem de horário com a Renata Fana, Band. Luxemburgo. Sucesso. É uma pergunta só pra responder. Datena, já é seu horário aí. Só perguntar. Vai pro Colorado ou não? Se é meu daqui. Olha aqui. Se é meu daqui. Se o horário é meu daqui. Saiu no jornal aqui do Estado de São Paulo. Aqui o Estado de São Paulo e o JT. Tá com Datena, gente. Que... É. Se o horário é meu daqui. Ei. Bota na tela aqui. O negócio é o seguinte, velho. Como que é que eu falo, afinal? Não tem segredo. Televisão é assim. Se o horário é meu daqui. Por enquanto não tem que fazer nada. Acabou. Já tá passado. O horário é meu daqui. Vê se eu passo um minuto pra entregar pro Jornal da Band, se os caras não me cortam. O horário é meu daqui. Ó. Gostei do Datena nessa, viu? Foi mal demais. Lógico que não. Extremamente deselegante, Camila. Não, não é deselegante. Total. Cada um tem que cumprir o seu horário. Você não fala que você é de rádio? Não, tudo bem. Trapassa o horário lá no rádio pra você ver. Não, já aconteceu. Isso aí é um caso esporágio. Já acontece. Se você passa o horário, você fala assim, ó, peço desculpa pra você, Alfinete. Não, não tem. Eu quero só terminar aqui com a última pergunta. Ele foi extremamente mal. Você tem que ser profissional e competente pra terminar o seu trabalho dentro do seu horário. O problema é que, Alfinete... Se você não sabe fazer o seu trabalho dentro do seu horário, então você não faça. Não deixa pra fazer pergunta pro convidado no horário dos outros. É isso aí. Entendeu? Não vem com essa não. Faz dentro do seu horário. Corta o microfone do Gui porque o horário é meu aqui agora. Futebol virou caso de polícia, né? Já há muito tempo. E gostei do que o Neto falou também há uns minutos atrás aí, de que se não tomarem providências sérias, isso a justiça, o Ministério Público, quem é que passou em frente à câmera aí? Quem é que passou aí? Tem que dar uma taça pro cara que passou em frente à câmera aí. Quem é que foi que passou em frente à trânsito? Dá uma taça pro cara que passou em frente à câmera. Foi o Godoy. Foi o Godoy que passou em frente à câmera. Então a gente tá meio perdido aqui, falar a verdade. Eu sei. Dá uma taça pro Godoy que ele trabalha em televisão já o tempo suficiente pra não passar em frente à câmera. Luxemburgo, coitado. O que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Podia estar jogando meu poker, sossegado, tá ligado? Tomando meu whisky, tá indo embora. Da pena. Ele já esculhambou todo mundo em 5 minutos de programa. Acabou com tudo, velho. Você vai defender o cara que passou na frente à câmera também agora. Não. Quem errou na real, falando bem, bem a real mesmo. Não tô jogando a culpa. Mas, mano, foi o cara que cortou pra câmera aqui. Cara, tava passando. Ele botou a culpa em vocês aí. Não é o câmera. Você tá vendo como é apresentador, né? Não, 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 não. A culpa não é do bom. Parabéns, Guipa. Bate palma pro Guipa aí. Bate palma pro Guipa aí. Parabéns, Guipa. Vai. 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 Péssimas línguas. Esses lealdos dias do inferno que a queridíssima Renata Fan e o queridíssimo José Luiz da Atena nunca se bicaram muito, não. Não sei. Contratou o Jardel, né? Pra perder. O Jardel se foi contratado, ele tem que fazer gol. Não pode ser dele dois aterna. Mas que atração, rapaz. É. Não, ele foi contratado pra quê? Pra não dar, então? Pongela ele. Não, não, não. Aqui não. Aqui não tem liberdade. O regulamento da Copa do Brasil é maravilhoso. Jogo aberto chegando ao final. A gente tem que falar muita coisa ainda, mas não tem mais tempo, gente. Acabou o nosso tempo por aqui. Vem aí daqui a pouquinho. O São Paulo acontece com José Luiz da Atena pra você. Olha o medo já, do D'Atena entrar de novo. Tá vendo? É assim. Você não pode deixar a pessoa pegar o teu horário. É uma dama. Tudo bem? Eu a trataria como uma flor. Então deixa ela fazer todos os programas da Band. Bota ela das 6 horas da manhã até o outro dia direto. Eu ia falar assim, Renata, sem problema, pode fazer a sua pergunta. Eu ia pegar o meu programa 5 minutos depois, mas faria o programa feliz. Um clima harmonioso dentro da emissora, sabe? Você tem que pensar na equipe, você tem que pensar como um todo. Acabou com o ambiente do bagulho, mano. Mas não, que ambiente? Não é o mesmo programa? É que você é um cara que você não é um cara de grupo. Sabe aqui no Pânico? Ele era o cara mais odiado de todos. Ninguém gostava dele no Pânico. Ninguém gostava do alfinete no Pânico. Nem a mendigata que fazia matéria com ele, o Pinguim. Não gostava. Então assim, é normal. É o D'Ateninha. Como você fala merda? Vai lá. Pra fechar, tinha que ter mais uma treta, né? O D'Atena invadindo o estúdio da Rádio Bandeirantes pra falar com Milton Neves. Essa foi só no rádio e foi mais uma Milton Ulisse desgraçada. Pode falar? Eu tava esse dia, mano. Velho, sem brincadeira. Você tava? Você sabe quem que apartou a treta? Zaidan, velho. Imagina o Zaidan apartando a treta, mano. Então conta como é que foi aí. Mano, o que aconteceu foi o seguinte. Finalmente você vai servir pra alguma coisa. Bom, eu não vou contar porra, meu irmão. Eu tava lá na produção que eu ia fazer uma entrada no programa do Milton, né? Porque eu era repórter de campo. E aí, cara, o Milton fez uma brincadeira e quem tava no estúdio junto com o Milton era o produtor e o Zaidan. Mano, ele fez uma brincadeira com o Datena e o Datena pegou, saiu de onde ele tava. Morava ali perto. É, tava na casa dele. Tava na casa dele. E ele foi pra lá, mano. E ele invadiu o estúdio, malandro. Quem separou a treta foi o Cláudio Zaidan, velho. Ele ia pra cima do Milton pra dar umas porradas no Milton, velho. Eu não acredito que o Datena saiu da casa dele. Não, o que? Tô falando isso, cara. Eu tava lá. Ninguém me contou! E foi louco. E ele entrou babando na puta. Babando? Mano, o estúdio tem uma porta assim, ó. Tem um espelho assim, ó pá. Ele já chegou dando um tapão, mano. Ele que ia sair na mão com o Milton, velho. Milton Neves. Afinou, afinou. Ô Neto, sabe quem morou na casa do Hidalgo em Curitiba que tava desempregado na vida? Datena. Zé Luiz Datena. Morou na casa do Hidalgo. Filou boia lá e até hoje ele é grato. Porque tem muita ingrata por aí, muito ingrato por aí que não olha pra trás. Mas o Datena agradece o Hidalgo. Não é que tem muito ingrato e muito ingrato. É que você deu asa pra muita cobra e essas cobras picam a gente hoje. É, mas são cobras boas. Mas olha... Cobra boa? Tem cobra que não tem veneno. Queria mandar um abraço pro Zé Luiz Datena, que ama o Hidalgo. Porque ele não era essa estrela que é hoje, a maior estrela da televisão brasileira. E ele morou lá em Curitiba. Ele morou na casa do Hidalgo. Mas é um direito dele dizer ou não. Parabéns, Aidan. Que merda é essa que você fala? Por isso que você é monstro. Que merda é essa aí, cara? Que merda é essa aí? Chegue aí, Alqueçada. Caralho! Tô falando? O bagulho foi tenso, mano. Ele entrou com tudo assim a pá, mano. E como é que rolou depois desse palavrão aí? Segura aí, Quesada. O Quesada era o repórter. E aí o Zaidan foi segurar a treta, mano. O Zaidan e os caras olham a técnica, fio. O Datena ia bater no Milton, mano. Por que que o Datena ficou tão bravo? O Milton Neves... O Milton Neves brinca com todo mundo. Essa parada de tirar da sarjeta, de não sei o que e tal. E o Datena não curtiu a brincadeira, velho. É o que eu falei, mano. O Datena é uma pessoa, cara, que ele é competentíssima. Mas é um cara que, assim, eu já vi ele tendo vários problemas dentro da Band. Vários. Nem em questão de medo. Eu tenho um respeito muito grande pro Datena, mas o que eu tô falando é uma verdade, cara. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. E é muito complicado você conviver com ele. Lá dentro da Band já teve várias tretas envolvendo ele. Se você brinca com ele, você vai ter que aguentar, vai ter que segurar o chicote. Foi isso que aconteceu. O Milton brincou com ele, ele não gostou e rolou toda essa treta. Mas eu acho que ele se arrependeu. Ele deve ter parado pra pensar e falado assim, mano, puta, que desnecessário. Fala do Datena, tá? Não do Milton. Eu acho. Tá aí a opinião do Guipa sobre o caso Datena e Milton Neves. Algo que eu nunca imaginei que ia estar falando. Mas não é só a minha opinião não, viu? Vou falar pra você. Ele é um cara que ele é querido lá dentro do grupo. Mas todo mundo sabe que ele é difícil. É que as pessoas têm medo de falar a respeito. Ele é um cara justo. Dá oportunidade pras pessoas. Mas é um cara difícil de lidar. Tá bom. Tem mais Datena aí, Mauro Bet? Muito bem, meus coleguinhas e amiguinhos. O Datenão é um cara de personalidade. Mas comigo nunca deu confusão. E com vocês dois aí. Essa foi a Mesa Redonda da Mesa Redonda com José Luiz Datena. Até a próxima. Você nunca teve treta com o Datena? Não, não. Ele sempre me respeitou, sempre respeitei ele. Eu nunca tive treta com ninguém, na real, tá ligado? A não ser com o Mano Menezes, que foi o cara que me desrespeitou. Mas assim, cara, eu nunca tive treta com ninguém, não. Eu respeito todo mundo. Todo mundo me respeita e tudo certo. O que eu tô dizendo aqui foi o seguinte... Nunca tive treta com ninguém, a não ser com o Mano Menezes. É, eu tive treta com o Mano Menezes. Mas isso é outro capítulo, tá? E só deixando claro, nada contra o Datena. Mas é uma pessoa que tem uma personalidade forte, como disse o Mauro Bet. Que é a mesma coisa que dizer que é uma pessoa difícil. Tem no YouTube você brigando com o Mano Menezes? Não sei se tem, cara. Não sei. Mas eu chamei ele de desumilde ao vivo. Aqui não existe desumilde, né? Que é uma burra. Tá com o microfone na mão. É, desumilde em gíria, né? A besta é. Isso quebrada, né, João? Tchau. Adeus. Depois a gente explica melhor essa sua briga com o Mano Menezes. Tamo junto, rapaziada da Datena. Um abraço e até a próxima, galera. É nóis. Tchau. Tchau.